Música 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 Can you imagine like Feeling like that like the Jews And s*** type of thing? I'm already kind of like feeling it a little bit Quando eu cheguei de mojado, não me pense em trabalhar. Com um filho de nove anos e inglês não vai falar. Quando a escola, meu irmão, eu me vou trabalhar. Aqui está tua abuelita, que ela vai cuidar. Há uma coisa que me chega, eu sinto... Eu peguei com o mesmo tipo de coisa. Você sabe, como... Luz... Eu não me chamo Alex, não me chamo Alex. Não me chamo Alex, não me chamo Alex. Eu não aceito isso. Eu não, eu estou respirando. Eu venci resumo, eu não sei seores. Quer dizer não, ela está relacionada com vocês. No! Eu ficoknado... Eu acho que seria uma coisa ruim para ele crescer com seu pai. Eu acho que seria uma coisa ruim para ele crescer com seu pai.